No município de Francisco Santos, o governador Wellington Dias inaugurou a Praça Licinho Ferreira. A obra do espaço de lazer foi executada pelo Instituto de Desenvolvimento do Piauí, com recursos do Tesouro Estadual. Também foi entregue, durante a visita do governador, a pavimentação de diversas ruas no município. Olha, nós estamos trabalhando para que as cidades possam ter as condições de atender a demandas que eu sei são grandes por parte da população. Aqui com o nosso prefeito, Francisco Santos, com os vereadores, com todos os líderes, nós estamos trabalhando para, de um lado, melhorar a qualidade de vida na cidade. Melhorar de que maneira? Primeiro, aqui com investimentos para asfaltamento urbano. Fizemos uma parte, agora vamos liberar uma nova etapa, calçamento, é outro pedido. Praça como essa aqui, onde estamos inaugurando. Já inauguramos asfalto e praça, ou seja, que é importante. E é com grande gratificação e satisfação que a gente está hoje inaugurando aqui o asfalto, né, recebido pelo governo do estado e a inauguração também da nossa praça aqui, municipal de Francisco Santos. No município de São Julião, Wellington Dias visitou a orla do açude da cidade, que apesar de seco, se tornou um ponto turístico na região. O governador e a secretária de educação entregaram ainda, em São Julião, a reforma da escola Alice Rocha, que é a primeira escola da cidade a ter um refeitório. Enfim, uma nova estrutura como os nossos alunos e professores merecem. E dizer que com enorme satisfação que a gente anuncia, portanto, essa obra tão esperada e tão desejada aqui para a escola Alice Rocha. Olha, a orla é um sonho aqui de muitos anos. A cidade, de certa forma, era virada de costa para essa bela paisagem que é o açude. Está seco agora, mas se Deus quiser, vamos ter inverno, vai estar cheio. E ficou muito bonito, não é? Ali a gente tem a barragem. Aqui nós temos investimentos em diversas áreas, nessa área de abastecimento de água. Visitei há pouco poços em perfuração. Aqui agora vamos autorizar asfaltamento. Aqui estamos inaugurando a ampliação da escola, a presença da universidade aberta, a estrada em direção ao povoado Fujona. Ou seja, são obras, são ações que contribuem para o desenvolvimento aqui de São Julião. E, é claro, parcerias com a prefeitura, com o município, integrando com ações o governo federal. Seu José é lavrador e está satisfeito com o trabalho que o governador tem feito pelos homens do campo. Muito ótimo, porque ele já liberou muitas coisas aqui para São Julião. É um governador sincero, a gente gosta dele. É pouca gente aqui que não gosta. Ele é um cara sincero, trabalhador. Para a crise que nós vivemos hoje, a gente reconhece tantas coisas que podem atrapalhar a administração. A gente tem no trato para fazer essa administração. Eu, para ser um homem da roça, eu reconheço o trabalho dele.